Seis meses depois da operação ao joelho, Rodrigo Pinho está de regresso. Esco ao Benfica no início da época, acabou por participar em três jogos, fez inclusivamente um golo. E vamos agora tentar perceber como está Rodrigo Pinho. Rodrigo, olá. Olá. Vamos à primeira pergunta, creio eu, que se impõe. Como é que está, depois desta recuperação, uma longa recuperação de seis meses, a 100%? Sim, sim. Hoje estou 100%, clinicamente, claro. Fisicamente ainda falta, falta mais os treinos, os jogos, ganhar aquele ritmo de jogo, mas clinicamente, que é o mais importante, estou 100%. Recuando seis meses, disse na altura em que se lesionou que era difícil explicar aquilo que estava a passar. Agora, passado algum tempo, olhando friamente para esses momentos, conte-nos lá, quais foram os sentimentos, o que é que lhe passou pela cabeça? Ah, é difícil, né? Eu sempre lutei muito para chegar no clube como o Benfica. Fiquei com aquele sentimento de frustração, com uma lesão, logo na minha primeira época. Tudo que eu queria era poder estar dentro de campo, estar ajudando meus companheiros. Mas agora, graças a Deus, já passou, o pior ficou para trás, agora é pensar no futuro. Tenho certeza que tem muitas coisas boas para vir aí. Às vezes a sensação que passa é essa, que para vocês, atletas, o mais complicado até nestes momentos de lesão é o mental. Foi por aí ou não? Ou a parte física também foi dolorosa nesta recuperação? Não é. A cabeça atrapalha bastante. Mas, graças a Deus, tenho uma família que me ajuda muito, minha esposa, meus filhos. E chegar em casa do treino e estar com meus filhos, ver a alegria deles, faz qualquer dor, qualquer coisa passar. E, claro, todo o suporte que eu tive aqui do clube. Estrutura fantástica, todo o departamento médico, a preocupação que eles têm com o atleta. Então, foi muito importante para mim. Como é que diria, hierarquicamente, qual foi a importância das pessoas que o acompanharam na sua recuperação? Quem é que foi fundamental neste acompanhamento para chegar agora e estar completamente a 100% da lesão recuperada? Primeiro, tenho que agradecer ao doutor que fez a cirurgia, o doutor Ricardo. Depois, todos os fisioterapeutas, mas em especial o Telmo, que teve comigo a maior parte do tempo. E agora, nessa fase final, tenho trabalhado bastante com o Tiago Vaz, que é fisiologista. Todo o staff sempre esteve comigo, sempre me apoiou muito. Então, só tenho a agradecer. Mas acabou por falar também da família. Qual foi o papel da família aí? É, minha família, minha esposa, como eu disse, tenho dois filhos, então ela teve que cuidar de três aí, né, nesse período. Não foi fácil para ela. Mas graças a Deus, tenho meus pais também que puderam vir um pouco, meu irmão, minha irmã. Então, teve todo mundo aqui comigo para me ajudar, ajudar minha família, minha esposa. Então, fica mais fácil com a família por perto. Ficou mais fácil e agora a 100%. O Rodrigo, antes da lesão, tinha jogado alguns minutos, tinha inclusivamente feito um golo frente ao Santa Clara. Explique-nos lá como é que foi esse jogar de águia ao peito. Quando chegou ao Benfica, disse que era um sonho realizado. É realmente especial jogar com a família? É, é especial. Com certeza especial. Foi uma pena não ter jogado mais vezes. Até queria ter marcado já no Estádio da Luz, mas tenho certeza que esse gol ainda vai sair. Como eu disse também, foi aquilo, foi esse sentimento de frustração que poderia ter acontecido mais vezes nos meus jogos, nos meus golos. Mas tenho certeza que ainda vão vir muitos por aí. Mas há um peso da camisola? É uma sensação especial? É sempre especial. Estou aqui em Portugal sete anos para fazer agora. Então, joguei muitas vezes contra o Benfica e vi o tamanho da força do clube, dos adeptos, sempre incríveis, apoiando sempre a equipe. Então, poder estar do outro lado agora é muito especial, muito gratificante. E era essa a relação com os adeptos que mais tinha curiosidade quando chegou ao Benfica? Era por aí essa sensação de um clube especial com muitos adeptos? É, ver o estádio cheio, ver o apoio também nas redes sociais, na rua, eu saio com a minha família, tem sempre alguém falando, conversando comigo. Então, é gigante, é um clube gigante. Porque a verdade é essa, o Rodrigo já está há algum tempo em Portugal, tem muito essa percepção de conhecer bem o Benfica, do lado de fora, agora também pelo lado de dentro. É diferente ser-se um avançado do Benfica ou um avançado, por exemplo, do Marítimo, do clube onde chegou? Aqui a questão do golo, não é? A exigência é diferente? Sim, é tudo diferente, não dá para comparar. É um clube que por toda a tradição, por toda a história, a cobrança também vai ser sempre maior. Mas é onde todo jogador quer chegar, nesse nível. Está disputando uma liga de campeões, está brigando por título. E tenho certeza que o caminho vai ser muito bom aí pela frente. E lida bem com essa pressão, com essa exigência? Eu sempre fui um cara muito tranquilo. Também meu pai foi jogador, então tenho esse dentro de casa de estar sempre conversando. Depois dos jogos falo sempre com ele. Então ficou mais fácil para mim. Esse é o convite à próxima pergunta. Qual é a influência do pai, não é? Também na carreira do Rodrigo Pinho, não é? O pai também foi avançado. Teve uma passagem até pela Alemanha. E qual é que é a influência? Ajudou a escolher a posição? É assim, no início ele não queria muito que eu fosse jogador. Nunca... Ai não? Não, não queria. Porque ele nunca gostou muito disso. Ele sempre... Tanto que ele parou com 30 anos. Ele não gostava dos estágios. Também era uma época diferente. Você está longe da família. Ele jogou dois anos e meio na Alemanha. Falava com a minha avó uma vez por semana só. Então não é como hoje em dia que você pega o telemóvel e fala com todo mundo. Então hoje em dia ele me ajuda muito. Acabou o jogo, a primeira coisa que eu faço é falar com ele. Ligar para ele, assistir todos os jogos. A gente troca ideias sobre o jogo, o que poderia ter feito diferente. No dia a dia também eu falo praticamente todos os dias com ele. Então me ajuda muito. É, mas são aqueles conselhos com muita exigência, muito rigoroso. Sim. Ou é mais daquele motivador? Fizeste bem, mas... No início era mais difícil. A exigência era grande. Cobrança. Nunca estava bom. Fazia gol, mas não adiantava nada. Podia ter feito mais. Hoje em dia já é mais tranquilo, já é mais na conversa do que alguns toques. Sim, a gente fala mais para a tática também e tudo. Hoje em dia já está mais tranquilo. Mas o Rodrigo sentiu que queria ir para avançado um bocadinho por dedicar ao pai ou não? Até mesmo pela competência, é uma posição que lhe sai natural. Não é. Sempre gostei de estar ali perto da baliza, então marcar gols para mim é a melhor sensação que tem. Então não podia ser diferente. E esse golo ao serviço do Benfica, como é que foi? A celebração, o festejo, recorda-se desse momento? O jogo até acabou com uma margem folgada, mas o golo do Rodrigo foi o primeiro. Portanto, não estava a ser assim também tão fácil. Foi já quase ao final da primeira parte. É, o jogo não estava sendo muito fácil. Até não festejei muito, não sabia se estava fora de jogo. Tem essa situação agora do VAR, tem que esperar para festejar. Mas eu sei que ali, como eu disse, o jogo estava sendo um jogo difícil. E eu tenho certeza que aquele golo ali ajudou muito a abrir os caminhos ali naquela partida. Acho que teve uma importância naquela vitória. Ainda falando desta época, que está praticamente no final, o Rodrigo está aqui numa posição especial para nos contar a sua análise também à própria temporada, porque acabou de estar fora das quatro linhas durante seis meses, mas uma presença assídua no balneário. Qual é a sua análise a esta época do Benfica? Uma época que não tem títulos, a gente não pode considerar uma boa época. O Benfica tem que estar sempre brigando por títulos, tem que estar sempre lá em cima da tabela. A gente fez na Liga dos Campeões um campeonato muito bom. Acabamos saindo para o Liverpool, uma grande equipe também. Agora, a nível nacional, tem que ser melhor, tem que ser melhor. Mas agora já passou também, agora a gente tem que olhar tudo que foi de errado nessa época para não cometer os mesmos erros na próxima e conquistar títulos, que é algo que o Benfica tem que ser. Vamos lá. E olhando um bocadinho também já para esse passo além, falando obviamente a nível individual, Rodrigo, como é que vai trabalhar agora a mezzo defesa, depois arranque da temporada? Como é que o Rodrigo vai estabelecer agora a preparação para a próxima época? É, agora eu vou ter um período mais curto de férias, volta um pouco antes para fazer toda essa preparação, para estar no melhor nível na pré-época e começar com tudo. Olhando-te também para esta lesão, sente-se mais forte depois deste obstáculo no caminho? Sinto, sinto sim. Não só a nível mental, mas físico. Físico também, converso muito com o Lucas também que passou por isso. A gente está vendo quanto os treinos específicos que a gente tem feito têm aumentado os nossos níveis de força. E eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença muito grande. É aqui que se vai notar também as diferenças de ser jogador do Benfica depois no pós-recuperação? É, com certeza. Com certeza vai para toda a estrutura, como eu disse, todo o apoio que eu tive, a recuperação se tornou muito mais fácil. O Rodrigo foi o próprio a falar dos adeptos, já sabe que no Benfica é essa relação especial com os adeptos. Terminamos com a mensagem que lhes quiser deixar completamente em aberto. Não vejo a hora de estar dentro de campo. Eu vou dar o meu máximo, vou dar a minha vida por esse clube, para dar muitas alegrias a todos os adeptos. É uma boa maneira de fechar, Rodrigo. Muito obrigada por esta entrevista, pelo olhar também desta recuperação de Rodrigo Pinto, que está de regresso depois de seis meses de recuperação. Pronto, para a próxima época.